CAPÍTULO 280 Os irmãos se separam. Shui Ueshan foi para o céu e voou rapidamente com um par de olhos bonitos que estavam sombrios, ainda inexpressivo. Como se ela tinha perdido sua alma, ela não respondeu nenhum dos gritos urgentes de Shui Ueli. No final, ela desembarcou no terraço de gestão da espada, e ficou na frente do enorme da espada de punição celestial. Ela olhou para aquela espada alta e ereta, e a aura que era tão ilimitada quanto o mar. Seus olhos normalmente gelados, bochechas e lábios de flor de cerejeira começou a tremer, morto, morto, você está realmente morto, morto. Irmã mais velha. Shui Ueli finalmente a alcançou. O comportamento estranho nunca antes visto de Shui Ueshan enviou seu coração em um estado de turbulência. Ela segurou o braço de Shui Ueshan e em pânico disse, Irmã mais velha, o que está errado? O que exatamente está acontecendo aqui? Me fale rapidamente. Shui Ueshan não tinha a menor reação da chegada dela e de sua voz. Ela tolamente olhou para que o espada da punição dos céus e murmurou em transe, Por que você está morto? Por quê? Por quê? Bang! Um frenético poder gelado dispersou do corpo de Shui Ueshan e chocou Shui Ueli. Ela correu em direção para a espada de punição celestial e inúmeras flores de lótus de gelo loucamente explodiu na espada de punição celestial conforme ela produziu ondas de dor. Cada um de seus ataques continha sua maior força possível. O poder que um trono lançava continha um poder incrivelmente assustador. O ar frio agitou em torno de toda a espada de punição celestial como cristais de gelo que enchiam o céu. Por quê? Por que você está morto? Eu não acredito nisso. Venha para mim. Saia. Por que você está morto? Por quê? Você esqueceu o que você disse. Você me disse claramente que você era um homem verdadeiro. Como você pode morrer? Saia. Saia. Você não ia me conquistar. Você não quer ir para a nuvem congelada de Esgard para me encontrar. Então por que você morreu? Saia. Por favor, venha para fora. Contato que você saia, eu vou fazer o que quer que você disser. Saia. Venha para fora. Com uma tempestade de fúria, inúmeros cristais de gelo loucamente atingiram espada de punição celestial, no entanto, muito menos quebrou, nem sequer um único arranhão permaneceu na espada de punição celestial. O som de cada colisão era ensurdecedor, mas os ventos frios turvas continham um sofrimento incomparável. A voz de Shui Ueshan tornou desespero e um ressentimento de partir o coração, até que, finalmente, os gritos se tornaram mais tristes e suplicantes. Neste momento, ela não era a fada da beleza congelada que os homens do mundo só poderiam sonhar com admiração, mas não se atreviam a olhar. Ela agora era uma mulher comum sem emoção e sem alma. Irmã, mais velha, olhando para as ações de Shui Ueshan, ela sentiu seu luto em suas emoções. Quando ela ouviu a voz dela, Shui Ueshan ficou completamente pasma. Não importa quão inacreditável que fosse, ela não teve escolha senão imaginar uma possibilidade absurda. Quando esta possibilidade apareceu em seu cérebro, ela quase teve um colapso nervoso. Os enormes tremors no terraço de gestão da espada rapidamente atraíram pessoas da Vila da Espada Divina. Ling e Uefeng e vários anciãos que não eram tão longe correram rapidamente. Eles simultaneamente encararam a situação perante os seus olhos. Quando os outros chegaram, o coração de Shui Ue lhe apertou. Ela rapidamente avançou, e fortemente abraçou Shui Ueshan enquanto, irmã mais velha, pare de atacar. Isso é a espada de punição celestial, é impossível destruir. E um Tchê já está morto, já está morto. O corpo de Shui Ueshan endureceu e de repente parou todos os seus movimentos. As palavras de Shui Ue ele eram como a gota d'água que transformou suas últimas esperanças em completamente desespero. Plop! Flechas sangrentas jorraram para fora da boca de Shui Ueshan sobre espada da punição dos céus. Seus olhos fechados, e toda a sua consciência transformou em desespero em branco como todo o seu corpo lentamente caiu para trás. Irmã mais velha! Shui Ue ele gritou. Depois de um breve período de surpresa, ela rapidamente segurou a inconsciente Shui Ueshan e voou na direção dos pátios. Fada do vidro congelado, o que está acontecendo? Ling Uefeng perguntou rapidamente. Shui Ue ele parecia não o ouvir. Ela voou para longe com Shui Ueshan sem falar com ninguém, e rapidamente desapareceu de suas vistas. Vendo a piscina escarlate de manchas de sangue na espada de punição celestial, o coração de Ling Uefeng repente deu uma cambaleou e ele urgentemente disse, depressa. Assim que a avó de um mucurar princesa Kei U, diga para ela ir para o pátio onde está a fada da beleza congelada. A morte de Yun Ti fez a maioria das pessoas sentir um remorso, mas que foi apenas um remorso. No entanto, sua morte causando uma série de reações em cadeia era algo que nunca poderia ter imaginado. Shui Ueshan superestimou a si mesma. Ela pensava inicialmente que o malvado Yun Ti a fez restrita e impotente. Ela acreditava que, com seu temperamento, ela poderia cortar completamente todas as emoções sobre Yun Ti. Ela acreditava que sua razão original para vir para o Vila da Espada Divina foi ver Yun Ti uma última vez, para resolver toda a sua gratidão e ressentimentos, e em seguida, se livrar de todos os pensamentos mundanos. Mas ela realmente não compreendia a si mesma, e realmente não entendia seus sentimentos femininos. No reino do julgamento do Deus Dragão, esses cinco meses de abraço apertado, após cinco meses sendo cuidada, esses cinco meses dele estar sempre na frente dela e derrotar tudo o que representava riscos para o corpo dela, cinco meses dele sendo machucado e cheio de cicatrizes enquanto ela não recebeu nenhuma contusão. Todos aqueles meses, foram o suficiente para derreter o coração de pedra de qualquer mulher. Muito menos, Shui Ueshan, que nunca teve um coração de pedra. Neste mundo, além dos mortos e os mortos vivos, nunca poderia existir qualquer pessoa que estava completamente sem emoção. Ela só passou a viver dentro da nuvem congelada de Esgard, e teve suas emoções congeladas pelo ambiente e pelas profundas artes de sua seita. No entanto, quando essas emoções congeladas foram libertadas depois de derreterem, as chamas da paixão que saíam superavam qualquer pessoa comum, e superam sua própria imaginação. O momento em que ouviu a notícia da morte de Yun Che, ela finalmente percebeu esse fato, depois de sentir a alma dela de repente ser estrangulada pelos ataques de dor e desespero. No entanto, já era tarde demais. Irmã Junior Xia, você está bem? Você está bem? Shui Vu, Shuang, Ushu e Xin acompanhavam Xia Kingui ao seu lado e perguntou com preocupação. Porque após ouvir notícia da morte de Yun Che, Xia Kingui tinha praticamente perdido a sua alma, e apenas olhou na frente sem se mover por um longo tempo. Elas pensavam inicialmente a razão pela qual ela se casou com Yun Che foi para pagar uma dívida de gratidão e cumprir a vontade do seu pai. Elas não achavam que ela teria algum sentimento por ele, e pensou que, mesmo se ela ouviu a notícia de sua morte, ela iria sentir um pouco arrependida. No entanto, a reação de Xia Kingui agora, completamente foi além de suas expectativas. Sob os gritos incessantes, os olhos bonitos do Xia Kingui finalmente focaram um pouco. Seu peito imponente começou a se mover violentamente para cima e para baixo por um longo tempo, até que ela gentilmente balançou a cabeça, Eu, eu estou bem. Ela levantou lentamente. Seus movimentos eram rígidos, como se ela fosse uma marionete. No momento em que ela se levantou, seu pé cambaleou e quase caiu no chão. Xia Kingui abriu a boca e perguntou com uma voz tão leve como fumaça. As duas confirmaram simultaneamente e Shui Vuxuang disse, por uma questão de resgatar o seu irmão mais novo, ele empurrou seu irmão de volta e pessoalmente caiu nas mãos do demônio. Com apenas as mãos do demônio, seu corpo estava praticamente penetrado e morreu imediatamente. Mesmo o seu cadáver, está com o demônio. Não diga mais. A última cor rosa do rosto Xia Kingui desapareceu completamente e foi tão pálido que era como se ela tivesse ficado gravemente doentes. Ela segurou os cantos de seu vestido com as duas mãos e cada um de seus dedos delicados de Jade foram mortalmente pálidos. Um sentimento de desespero e impotência encheu seu corpo inteiro, e seu coração parecia que tinha sido perfurado por um incontável número de agulhas mais dolarussas do que a morte. Como poderia ser assim? É porque eu realmente não estou qualificado para ser uma esposa. Por que não optei por ir para a terraço de gestão da espada juntos? Ela murmurou em seu coração e gentilmente ignorou as mãos das duas pessoas que estavam apoiando ela. Com passos leves, ela lentamente avançou. Com um olhar sem expressão, ela disse, eu quero ir sozinha, para a terraço de gestão da espada. Xuei Vu Shuang Yuxu e Xin entreolharam e viu a expressão peculiar no rosto uma da outra. Elas não a impediram e não foram com ela também. Eles ficaram muito atrás de Siakeng Yui. O Xuei Xin levemente suspirou, parece que, os anciãos não estão errados sobre isso. As emoções entre homens e mulheres, nós realmente não podemos tocar em nada disso, é muito prejudicial. Isso poderia se tornar o diabo interno dentro do coração da Irma Junior Siak. Xuei Vu Shuang disse, eu nunca pensei que a Irma Junior Siak realmente iria desenvolver sentimentos para Yun Tie. Suspiro, mas isso é bom também. Uma vez Yun Tie morreu, as raízes emocionais que ela não deveria ter, deve ser completamente separada. Depois de deixar o pátio, Siakeng Yui incrivelmente andou um tempo. De repente, ela viu a figura de Siayuamba na frente de seus olhos. Ele abaixou a cabeça e mecanicamente andou para frente como um zumbi. Em seu rosto, vestígios de duas faixas sangrentas. Quando Siakeng Yui o viu, ele viu Siakeng Yui também. Toda vez que ele a tinha visto no passado, ele iria correr para ela com um rosto cheio de alegria e gritar Irmã Mais Velha, mas desta vez, com o rosto exibido somente terror, ele panicamente recuou. Ele rugiu em voz baixa, em seguida, e virou para correr. Iwamba O olhar de Siakeng Yui tremia, e então ela voou atrás dele. Ela caiu na frente de Siayuamba, e Siayuamba parou seus passos. Ambas as mãos bloquearam sua face, e gritou com sua voz grossa, Não, não venha aqui, não se aproxime de mim. Iwamba, o que aconteceu com você? A aparência atual do Siayuamba fez o coração de Siakeng Yui ainda mais doloroso. Ela sabia que, por causa da morte de Yunche, o mais desolado seria inevitavelmente Siayuamba. Não só ele tem que suportar a dor em seu coração, ele também tinha uma culpa e remorso que foram inúmeras vezes mais doloroso. Não chegue perto de mim. Siayuamba caiu para trás enquanto as lágrimas jorraram, Eu já matei o cunhado, eu não quero matar Irmã Mais Velha também. Eu te peço, não venha, não venha para perto de mim. Iwamba, não seja assim. Não é sua culpa. Não? É minha culpa. É minha culpa se Iwamba se ajoelhou no chão e dolorosamente chorou, Era eu, o lixo, que matou o cunhado, é tudo eu, é tudo eu. Por que eu não fui o único que morreu? Por que eu não podia ter morrido mais cedo? Ah! Ele chorou dolorosamente e levantou o punho para bater violentamente em sua própria cabeça. Todo o ataque era incrivelmente pesado. Siayuamba deu um passo adiante, Iwamba, não? Não venha aqui. Siayuamba freneticamente tentou escapar para trás com as duas mãos o bloqueando na frente dele. Lágrimas ferozmente correu pelo seu rosto, sua voz era grossa e cheia de tristeza, Você é minha irmã mais velha, meu parente próximo. O cunhado é o meu irmão e também o meu parente próximo, Cunhado se tornou cada vez mais forte e se transformou em alguém que eu admiro. Ele me trouxe, esse lixo, para o profundo palácio vento azul que eu ansiava por dia e noite e me trouxe para o torneio de classificação que eu nem sequer se atrevia a sonhar de estar. Quando eu era maltratado, não importa quão poderoso o adversário era, ele teria violentamente batido nos adversários e feito com que eles não se atrevam a me intimidar de novo. Eu destemidamente aproveitei de tudo que o cunhado trouxe. Sua glória é também a minha glória, porque ele é o meu cunhado mais íntimo. Mas, mas o que eu fiz para o cunhado, o que eu fiz? Eu matei o cunhado. Eu matei cunhado. Ah! Eu sou um lixo, lixo que é menor do que um cão, um lixo que matou o cunhado, lixo! Iwamba, se aquinguiu e mordiu os lábios e não sabia como consolar-se a Iwamba, cujo espírito foi tão extremamente quebrado agora. Dor de se a Iwamba continuou por muito tempo enquanto ele chorava como uma criança em desespero. Suas lágrimas incessões rapidamente encharcado uma grande parte da terra. Se Akingui não disse muito mais, e em silêncio ouviu chorar, chorando de dor é muito bom, pelo menos ele podia expulsar um pouco da dor e tristeza em seu coração. O som do vento assobiava através do ar. Depois de algum tempo tinha passado, se a Iwamba finalmente parou seu doloroso choro, e gradualmente, seus soluços começaram a desaparecer também. Ele ajoelhou-se no chão com o cabelo solto. Depois de estar calmo por um longo tempo, ele lentamente se levantou do chão e, de repente, disse gentilmente, irmã mais velha, eu estou saindo. Saindo. Onde você vai? Voltando para casa. Não, eu não estou voltando para casa. Eu não tenho face para voltar para casa, se a Iwamba amargamente sorriu, mesmo que uma lata de lixo como eu volte para casa, eu teria que viver sob a proteção do pai. Talvez haverá um dia, onde eu vou causar a morte do pai. Eu não quero mais ser um lixo. Eu não quero matar as pessoas íntimas ao meu lado. Eu preciso sair. Eu preciso procurar um poder que não vai me fazer mais lixo. Eu preciso ficar mais forte. Eu não quero mais ser um lixo. Se a Iwamba levantou a mão e enxugou as lágrimas do rosto. Em seguida, ele determinadamente expus um sorriso, irmã mais velha, não se preocupe comigo. Eu prometo a você que eu não vou morrer, porque a vida que eu tenho agora é uma vida que o cunhado trocou com a sua própria. Não importa o que, eu não vou me permitir morrer. Eu só peço para a irmã mais velha não me parar e não olhar para mim também. Eu vou voltar um dia. Aguarde até que o dia que eu voltar, quando eu vou usar o meu próprio poder para proteger irmã mais velha, proteger o pai, proteger a todos que eu quero proteger. Siakengui Siayuamba saiu com suas costas voltadas para Siakengui. Seu ritmo era extraordinariamente lento, mas eles foram extremamente firmes e inabaláveis. Ele não levou nada, ele nem sequer levou uma única profunda moeda amarela. Ninguém sabia para onde estava indo, talvez ele próprio não sabia. Mesmo as pessoas menos conhecia e compreendia a tristeza, dor, culpa, e remorso que encheu o coração deste jovem de 16 anos, bem como a sua sede de poder. Siakengui Siakengui não correu atrás dele, e só confusamente olhou para a figura de Siayuamba indo embora. Através de seu olhar obscuro, ela viu o despreocupado irmão normalmente alegre, que estava sempre cheio de paixão, sem ceder crescer. Iwamba, cuide de si mesmo. Vou esperar você voltar. Siakengui levemente sussurrou. Ela pressionou a mão ao peito e fechou os olhos, Iwamba, obrigado por me ensinar a ser forte. E aí Eu